Ei! Boneco não come! Você, vovó? Cleópatra que eu não sou! Mas a gente inventa tanta coisa! O nenha, o nenha! Hum, bolho de molhango! Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu! Obrigado, amigo. Você é um amigo. E lá vamos nós! Esse cara é meio louco. Mabel! Eu não queria tomar banho mesmo. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina. Mas que joelho! Minha nossa, nossa, nossa! Tio, já! Socorro! Chamando o Dr. Hans Sucrutes. Chamando o Dr. Hans Sucrutes. Tio! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Alô? Ah, eu não ouço nada! Melhor eu! Quieto, lanche! Quieto, lanche! O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo! Detesto você! Eu gosto de você! Vocês sacaram só essa interpretação, digna de receber um Oscar! Confortável, amigão! Tô numa mais! Boa noite! Quero morrer de catapora! Onde é que está o bebezinho? Ah! Está aí, não é? Ah, coisinha mais linda! Bilu, 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 bilu! Não! Vamos, minha xerri! Vamos dar uma volta por aí! Põe um sanduíche e um vidro de cat shop! Um cavalo de três pernas? Pare aí, mandrião! Encoste aí no meu fio! Marugue, vai que eu fiz! Marugue, vai que eu fiz!